Boas pessoal, são Sercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de um jogo diferente aqui no canal. Desta vez eu estou aqui com o Wormies. Pessoal, é a primeira vez que eu trago o Wormies aqui ao canal. Aliás, é a primeira vez que eu vou jogar o Wormies na minha vídeo. Eu ainda nunca joguei, tá? Acabei de abrir o jogo por primeira vez e estou a gravar. Vai ser logo a primeira impressão que eu tiver do jogo, vai ser aquilo que vai ficar no vídeo e basicamente será algo assim desse género. Pessoal, Wormies é um jogo do mesmo estilo do nosso querido Slytherio, juntamente com o Agario. Como vocês podem ver, é mais relacionado com bolinhas. Olha, olha, já estou a ficar grandão, já estou a ficar gostoso aqui já. Olha, olhem, podemos ficar... Nossa Senhora... Não, morri! Mano, mano, tu estás de brincadeira que eu morri, mano, sendo aquela minhocona assassina gigantesca, mano. Eu morri sendo uma minhocona assassina gigantesca, mano. Não é possível, mano. Tá, mesmo assim eu vou conseguir ganhar todo mundo, mano. Eu vou ser a minhocona monstruosa, mano. Eu vou matar essa minhocona. Quanto apostam que eu vou matar essa minhocona? Peraí, eu vou matar essa minhocona. Olhem só, pessoal. Olhem eu a lixar a minhocona. Olhem eu a lixar a minhocona. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí. Eu vou lixar essa minhoca. Eu vou conseguir lixar essa minhoca. Mano, que jogo fixe, mano. É bem mais divertido e nada lagado, mano. Em comparação ao... Opa. Opa. Ah! Mano. Mano. Ah, mano. Pessoal, é bem divertido, mano. É muito, muito smooth, mano. Não tem lag em comparação à porcaria do Slyterio. O Slyterio é fixe, meu. O problema é que é muito lagado. E este jogo não tem essa de... Ai, tal. Por causa do lag, o gajo bateu contra a tua cabeça e não morreu. Não. O gajo toca sequer. O gajo toca, encosta sequer numa outra minhoca e morre. Simples. Mano, tá muito louco. Olha, olha, já ia fazer cagada, mano. Eu já ia fazer cagada. Nossa Senhora. As minhocas são mais cocôsitas. Olha, morri. Estás a ver? Encostei só de lado, mano. E morri. Estão a ver? Mano. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que jogo louco. E são tipo animaizinhos que eu vou matando. Estão a ver? Tipo, não são... Não são só bolinhas, meu. Opa. Opa. Já come. Já come, né? Já come. Já come. Olhem só. Ficando grandão. Monstruoso. Como diz o Venom, blindado. Olhem só. Foi quase. Quase. Mori. Mori. Não gosto. Não quero. Ah, mano. Mori. Que bosta, mano. Bora lá, pessoal. Nós temos de conseguir. Ah, pois é. Eu não estou a colocar o meu nome. Como é que dá para colocar o nome? Será que eu tenho que criar uma conta? É isso? Eu não sei como é que funciona. Eu sou o player qualquer cocô. Qualquer cocô. Ah, mano. Ah, mano. Por que eu fui tão noob e não acelerei, mano? Eu podia ter acelerado muito bem, mano. Eu ainda tenho que aprender a jogar muito bem este jogo. Eu sou o melhor em jogos como o Daipio, por exemplo. Neste eu sou mais, sei lá, mano. Mais cocôsito. Tomas. Roubei tudo. Comi tudo. É tudo meu. Tudo meu. Opa. Olá, jamaicano. Olá, jamaicano. Ah, mano. Roubaram. Ah, mano. Que filha da mãe, mano. Sua moeda de euro do Caraças. Sua moeda de euro de bosta. Vem cá, sua moeda de euro. Espera aí que eu vou matar o player aqui. Espera aí que eu vou matar o player aqui, mano. Espera aí que eu vou matar este player, mano. Vem cá. Vem cá, filha da mãe. Vem cá, playerzão do Caraças. Anda, player 93. Tá, 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 tal, tal, tal. Mano, eu quero ficar uma minhocona grandona. Eu quero ficar uma minhocona grandona blindona, mano. Vai logo, mano. Vai lá. Eu fico sempre bem nervoso sem saber o que fazer e para onde cruzar, mano. Sempre que vem alguém de frente contra mim, mano. Eu cago-me todo, mano. Que bosta. Espera aí. Ah. Aquilo no canto superior esquerdo, além de serem os pontos, tem um minimapa. Não sabia. Opa. Olé. Foi quase. Ah, mano. Eu quero uns pontitos, mano. Alguém me dá uns pontitos, mano. Alguém me dá uns pontitos. São uns pontitos. Eu só quero uns pontitos, mano. Uns pontituzinhos. Toma. Boa. Boa. Matei um aqui. Olha, tem aqui uma coisinha no chão. Já pega. Já pega. Ah. As bolinhas que ficam no chão. Como assim? Olha, os dois quisermos ficar com os pontos. Morremos os dois. Feitos bostas. Estão a ver? Acontece. Acontece. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Por que que eu sou tão nubo nestes jogos, mano? Por que? Na verdade, por que que eu sou tão nubo nos jogos? No geral. Em todos, mano? Sou sempre a mesma coisa. Opa. Obrigado. Opa. Obrigado. Opa. Obrigado. Opa. Opa. Fiquei com os pontitos. Os pontitositos. Opa. Eu não sou burro. Eu não sou burro. Eu não sou burro. Conhece essa estratégia. Lá, 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 lá. Conhece essa estratégia. Eu não sou gay. Por que que eu falei em gay, mano? Opa. Morreu um ali. Estão a ver, pessoal? Assim que toca, mano. Assim que toca. Não tem essa de... Ah, e tal. O lag apareceu e do nada o gajo não morreu. Não tem essa, mano. O gajo morre porque morre mesmo. E pronto. E pronto. Simples. Sim... Não, mano. Eu quase nem encostei. A minhoca gigante morreu por minha causa. Nossa senhora. Por causa de mim, não. Por causa do meu corpo morto no chão, né? Quis ir lá comer. Morreu. Simples. Ah, mano. Eu tenho de conseguir, mano. Alguma pontuação bonita aqui, mano. Está complicado isto. Ah! Mano, eu quase matei uma minhocona monstruosa. Eu nem sei onde é que eu estava. Eu vou correr. O que se eu diz? Olha, eu estou cagado. Estou cagado. Ah! Ah, mano. Assim não dá, mano. Estou bem triste, meu. Estou muito triste, mano. Não estou conseguindo pontos nenhuns, mano. Logo de início eu consegui bons pontos. Mas depois... Foi um cocô, mano. Foi um cocô, mano. Foi um cocô. Ah, mano. Vai lá, vai lá. Eu tenho que conseguir, mano. Eu tenho que conseguir. Eu vou matar essa azulzinha. Opa. Olha lá, preta. Tudo bem contigo? Opa. Opa. Toma. Mano. Dei uma loucona aqui. Dei uma loucona aqui. Opa. 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 Vou ficar aqui com estes pontos. Na boa. Bem suave. Bem de boas. Bem de boas. Não. Mano, mas porquê, mano? Mas alguém me explica porquê, mano? Ah, mano. Ah, mano. Ah. Que bosta. Mano, eu queria matar uma minhocona assassina. Como é que eu morri? Alguém me explica como é que eu morri? Eu estava à frente dele, mano. Eu estava na frente do gajo. Toma. Ah, estava a ver. Mano, porquê que eu estou a correr? What the fuck? Eu fiquei a correr à toa? Ai. Não. Dá-me a minha bola. Pronto. Filha da mãe. Soltar bolas assim, mano? Desde quando é que as bolas se soltam dessa forma? Desde quando é que se desperdiça pontos assim, mano? Uau. Alguém morreu. Mano, só vai, mano. Só vai. Agora estamos a ficar grandões. Agora sim, estamos a ficar grandões, mano. Agora sim, estamos a ficar grandões. Mano, já, mano. Agora... Ah, mano. O que que eu estou a clicar, mano? O que que eu estou a clicar? Eu estou a clicar fora do jogo, mano. Espera aí que tem aqui este Skynet Beta, mano. Espera aí que tem este Skynet Beta e eu estou com vontade de matá-lo, mano. Eu estou... Centrosome! O Centrosome está no top, não está? Não sou burro. Não sou burro. Eu não sou burro. Nossa Senhora, pontinhos para mim. Opa, opa. Tem aqui muita gente. Tem aqui muita gente. Nossa Senhora. Nossa Senhora, mano. Meu Deus do céu. Espera aí. Uuuuhu! Uuuuhu! Já pega os pontinhos para mim. Já pega os pontinhos para mim. Já estou a ficar grandão. Já estou a ficar grandão, mano. Uuuuhu! Uuuuhu! Ai, caralho. Uuuuhu! Ai, ai, ai! Não, mano! Por quê, mano? Ai, bom pessoal. Este foi o meu primeiro teste aqui no Wormies. Se vocês querem que eu traga mais, mais treinado, a ver se eu consigo fazer uma pontuação mais alta. Uma pontuação que não seja só sair dos 10 e conseguir chegar aos 80 e morrer. Porque é isso que eu faço. Sempre chego aos 80 e morro. Então, se vocês querem ver mais vídeos de Wormies, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Na verdade, eu ainda não vi. Quando eu consigo ficar mais ou menos grande, eu não vi quantos pontos é que eu consigo, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Os gajos... Olha, eu consegui 80, mano. Foi o que eu consegui, mano. Tinha noção disso? Consegui 80, mano. Consegui exatamente o que eu disse que ia conseguir, mano. Que bosta. Que lixo. Nossa Senhora. Espera aí. Calma. Calma que eu vou matar esse Poo. Calma que eu vou matar esse Poo. Mata o Poo. Opa, e tem ali uns pontos dropados aqui no chão. Alguém morreu aqui. Já toma. Estou com 258. Afinal, estou com uns pontinhos bastante bons. Não está assim tão mal. Opa. Opa. Pontinhos para mim. Pontinhos para mim. Mano, esse centrozão está me irritando a boêmia. Opa! Estou com 500 pontos. Não está mal. Oh. Até que estou bem. Eu ia pensar que estava uma bosta. Afinal. Ah! Nossa Senhora. Uá! Bom, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. O like favorita, se gostaram muito. Se querem ver mais Wormings aqui no canal, assim como o Diapy, assim como o Seletério, digam aí nos comentários, que eu posso trazer qualquer um deles aqui. E é isto, pessoal. O like favorita, comentem mais uma vez de hoje, porque vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem!